Música Olá, nossa entrevista de hoje tem tudo pra dar um bom caldo. Ele é um ator que já foi um menino maluquinho e ela é uma atriz que descobriu a arte enquanto vivia em Curitiba. E esse bate-papo vai ter gosto de tudo quanto é ingrediente. Vamos pra panela aqui, cinema, direitos humanos, música, teatro, casamento. O Gente.com recebe hoje o casal Fernando Alves Finto e Letícia Sabatella. Eles vieram a Curitiba, ela pra trabalhos de TV e ele pra um debate sobre o filme Jogo das Decapitações, do diretor curitibano Sérgio Bianchi. Prazer falar com vocês. Prazer. Começamos falando sobre o filme? Sim. Pode ser? Então vamos lá. Jogo das Decapitações. Filmaço. Jogo das Decapitações. Filmaço. Filmaço. O Sérgio Bianchi não deixa pedra sobre pedra. Você, vamos falar sobre o seu personagem, sobre esse cenário todo da ditadura, sobre algumas inquietações que surgem até hoje. Porque hoje fala-se tanto na restituição moral e financeira das pessoas que sofreram com esse tempo da violência. Mas a gente tem que pensar, não sei se você pensa sobre isso, Nando. Posso falar Nando? Pode, por favor. Ou é o apelido carinhoso só da Letícia? Não, é geral. É geral? O que a gente observa hoje é que essas pessoas que ocuparam esse cenário naquela época, hoje são, na verdade, as pessoas que estão produzindo a nossa política, a nossa cultura, que estão hoje, digamos, na elite da produção no nosso país. Essa discussão passa pela sua cabeça esse tipo de reflexão? Ah, claro, claro. Inclusive, ter feito esse filme, o que é legal desse filme é que ele atira pedra para todos os lados, ele cutuca todo mundo, mas o que é bom é que ele faz todo mundo pensar. Direita, esquerda, pensar até assim nessa definição direita e esquerda, que hoje em dia parece até muito vago. E ele ataca muito todos os lados, é incômodo para todo mundo. O filme é ótimo, o filme é super forte e é ótimo. E o meu personagem é um jovem que... mais jovem que eu, né? Mas enfim... Mas você é jovem também. Mas que cresceu, a mãe era uma... foi uma presa política, então... e a mãe tem uma ONG sobre isso tudo. E ele cresceu estudando a ditadura, estudando as dissidências, estudando tudo. Ele está fazendo um mestrado sobre as guerrilhas e tal. Aí se a gente pensar direito, a tortura é uma ferramenta do poder desde o Brasil colônia, né? Durante alguns poucos anos aí, uns 10, 20 anos, teve gente da classe média que foi torturada, né? Agora, louvar isso como um estado de exceção é classismo, não é? Um preso comum, que é torturado sistematicamente por qualquer contravenção, desde sempre. Desde quando eles eram escravos legítimos, né? Será que ele não deveria estar aqui com a gente, tirando fotos, tomando esse whisky e comendo canapesta? Então, ele dá um parafuso na cabeça do rapaz e aí ele começa a questionar de todos os lados. E o que é absolutamente saudável também. Vocês, como pessoas engajadas que são... A Letícia é sempre muito voltada, construiu toda a carreira dela muito voltada para essa história dos direitos humanos. Fica um pouco de, como é que eu posso dizer, uma inquietação, até uma certa decepção com o que a gente vê, o que está construído hoje. Porque durante tantos anos se esperava tanto dessas pessoas que estiveram no foco da nossa história. Claro, a gente espera. Sim, mas pera só, só um detalhe. É que esse negócio de expectativa, expectativa deriva em frustração. Isso é fatal. Se a gente esperasse que eles fossem terríveis... Salvadores. Não, se a gente esperasse que eles fossem os maiores ditadores, as coisas mais horríveis do mundo, a gente ia estar frustrado também, porque eles não são. A expectativa vira frustração. Isso é indiscutível. A mudança, sim, a mudança ocorreu. Não ocorreu exatamente como a gente acha que deveria ocorrer, porque o Estado, o formato Estado, já é doente. Essa deusa humanidade vai desenvolver para achar alguma coisa mais próxima da utopia, não sei, mas o Estado já não funciona. Não é porque mudou uma meia dúzia do comando. Mudou uma meia dúzia. Muita gente que a gente não sabe muito, continua a mesma, desde sempre. Ah, sem dúvida. É verdade. Letícia, como é que você tem trabalhado? Porque desde, pelo menos até você pode confirmar isso, quando você teve envolvimento, quando você se aproximou de Frei Beto, enfim, desse pessoal que é muito voltado para essas questões sociais, que você despertou para poder usar, não sei se a palavra certa é usar, mas aproveitar dessa oportunidade de se tornar uma pessoa conhecida, enfim, da fama, se é que podemos chamar assim, para poder chamar atenção também para questões sociais, para os direitos humanos, não é? Você construiu a carreira assim. Na época, quando eu comecei a me envolver... Betinho, né? Acho que na adolescência a gente sempre estava de algum modo participando. Eu comecei a voltar com 16 anos e com bastante idealismo, né? Já tinha uma participação assim. Queria mudar o mundo. Quando eu comecei a fazer televisão e descobri assim, puxa vida, agora essa imagem as pessoas vêm e querem saber o que você vai falar fora dali. Tudo bem, querem acompanhar a tua personagem, mas aí você começa a ter uma demanda de opiniões. Para que lado você vai opinar, né? Porque a gente tem realmente algo a que se posicionar, né? Tudo é político, tudo é política. Ou não se posicionar é política. Também. E aí, a minha questão sempre foi me envolver com coisas que não fossem coisas para me dar status, né? Eu vou me envolver com uma causa social para que eu fique, tá, uma matriz... Não era a busca disso, então eu acabava indo aonde as coisas não tinham tanta visibilidade. No momento, era uma época que não se dizia que existia trabalho escravo no Brasil. Se negava a existência de trabalho escravo no Brasil. A reforma agrária era uma questão intocável. Você falar de reforma agrária, você estava falando do monstro comunista, socialista, que vai tirar a propriedade privada, né? Dos pobres trabalhadores. Quase uma guerrilha. É, era uma situação assim, nossa, então existia uma ideologia formada de que se entrasse um governo de esquerda, se entrasse alguém que viesse do povo, que não fosse, não viesse da aristocracia para governar, não seria capaz de governar. Então, eu acompanhei de algum modo, junto aos movimentos populares, aos movimentos sociais, o que foi forjar a possibilidade do povo brasileiro acreditar na sua autogerência, acreditar na sua soberania, acreditar que ele poderia não depender tanto externamente disso. Se você perguntar para mim se eu estou satisfeita com o que aconteceu, eu acho que eu estou ainda acompanhando esse caminho de transformação. É lógico que a gente corre o risco, nesse momento, de que venha uma antítese ao que está aqui, que ainda não é a antítese real do que era, em termos de direita conservadora, e onde os desníveis sociais eram estabelecidos, porque assim que se governaria melhor, um povo mais ignorante, na miséria, e uma elite com poder econômico para se privilegiar em cima disso, né? Para ter seu gado eleitoral, ter seus escravos ali, gerando a economia desse país. O que eu estou acompanhando é uma luta ferrenha para acabar com esse desnível social, para acabar com a escravidão no Brasil, lutando contra castas mais conservadoras que querem manter as coisas como estão, os privilégios nas classes mais favorecidas ainda. Bom, não tem como conversar com esses dois, obviamente, sem falar de política, sem falar da sociedade, porque isso está na gênese do trabalho deles. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos falando também sobre arte, eu prometo. Até já!